Este é um projeto que eu acho que é muito aliciante para a ESAD, porque tem a ver, no fundo, com a possibilidade de concretizar ideias e passar aquilo que são as criações mais insólitas da imaginação humana para objetos. E, na verdade, isto é uma coisa que esta escola faz nos seus múltiplos cursos, que é converter essa criatividade em coisas que se podem traduzir e que se podem inscrever no mundo, no mundo da cultura, no mundo da economia e no mundo social. Portanto, para nós o projeto é interessante porque tem a ver, no fundo, com a nossa missão pedagógica, com a relação, no fundo, com outros atores públicos do território, em particular, aqui neste caso, na área educativa, e nós achamos que faz muito sentido que este tipo de processos, que põem em contacto os alunos com outros níveis de ensino, que são interessantes, porque o sistema educativo devia de ser um todo, apesar de ter diferentes funções, consoante as etapas, as idades, e o nível de investigação que lhe é pedido. E, portanto, a nossa participação aqui, que nos foi pedida e à qual nós tentámos corresponder, com a participação generosa e empenhada de professores que há da escola, que são professores há muitos anos nos cursos de design, e com estas alunas que estão aqui com um ar expectante, e que, no fundo, tentaram dialogar com estas turmas, que geraram as primeiras ideias, os primeiros esboços que nós vimos, que nós achámos muito divertidos, apesar de termos ficado um pouco apreensivos sobre como é que se iria materializar, realizar e tornar execuíveis estas ideias que as várias turmas tinham tido. E parece-nos que o nosso papel aqui, que é, no fundo, um papel aqui intermédio, de mediação, tem a ver com esta transferência, com esta transposição daquilo que são ideias muito, enfim, do espírito livre da imaginação, como é que elas se podem materializar em uma espécie de objetos mais ou menos utópicos, que não têm necessariamente de ser objetos funcionais. E, portanto, no fundo, este papel é que é um papel que também acontece no processo criativo das cadeiras de projeto. Cá, muitas vezes, os briefings que são lançados aos alunos partem, às vezes, até de situações paradoxais ou insólitas, e todas as etapas, até converter isso num produto, num serviço, ou numa ideia que seja útil para o mundo, enfim, há uma série de etapas que têm de ser feitas. Portanto, eu julgo que este diálogo, não pude estar presente, mas julgo que este diálogo que houve entre os nossos alunos, os nossos professores e os alunos das turmas da Escola de Óbidos, é um encontro, para além de ser ocasionalmente divertido e bem humorado, é um encontro interessante para perceber diferentes etapas do pensamento humano e da evolução da maneira de expressar e da maneira de, enfim, de formalizar ideias. E, no fundo, é um contraste interessante entre o que é que são desejos e preocupações e problemas dos olhos de crianças, que estão agora a iniciar no período escolar, da maneira como isso é olhado por estudantes, que já fizeram um percurso escolar completo de liceu, e que hoje são estudantes do ensino superior, com outro grau de análise e de pensamento sobre os problemas dos objetos e do cotidiano, e o olhar de professores, que, neste caso, estão a tentar encontrar soluções para este desafio que nos foi lançado. E, nesta fase, a nossa participação tem a ver, no fundo, com esta tradução, no fundo, acho que se pode dizer isso, esta tradução disto em um plano, num projeto mais ou menos execuível, e, enfim, a ideia, pelo que percebo do projeto, é também que agora as escolas secundárias possam estar envolvidas ao nível da execução. E, portanto, esta mediação aqui, nossa, foi um pouco neste sentido, porque também tem a ver com competências muito específicas desta escola, que é uma escola onde o ensino do design é estruturante. Pronto, e eu, só numa nota final, deixava só esta nota, que eu acho muito interessante, que as escolas de óbitos, que estão apostadas em diversificar aquilo que é a formação, e do pouco que eu tenho acompanhado, esta ideia de que a formação não tem apenas a ver com a matriz curricular, obrigatória, que está definida pela tutela, mas que há toda uma série de projetos ligados à criatividade, ao exercício da cidadania, à ligação dos estudantes com a comunidade, que, a meu ver, formam de forma mais integral e mais completa um cidadão, assim se pode dizer, porque é disso que se trata, empenhado, preocupado e participativo. Eu acho que há muito mérito, e ficamos contentes por podermos também ser interlocutores, também participar nesta visão mais alargada do que é educar e do que é formar.